Sane Sul Nós estamos em Itaporã junto com o governador Reinaldo Zambuja, com o secretário Eduardo Riedel fazendo entregas para a população. Hoje uma obra emblemática, uma nova estação de tratamento de esgoto, capacidade de mais de 20 litros por segundo, que faz com que a gente possa avançar com o nosso projeto de universalização do esgotamento sanitário no Mato Grosso do Sul. Hoje a cidade é contemplada por algo em torno de 15% de área de cobertura. Com a entrega dessa obra, em parceria com a Funasa, mais de R$ 4,8 milhões de investimentos, nós damos início a uma segunda etapa, que é a contratação dos serviços de expansão de rede. Já contratamos a empresa Vale do Ouro, uma empresa que está instalada no município, e a partir da próxima semana nós iremos investir mais de R$ 9 milhões em expansão de rede. Então nós teremos mais de 36 quilômetros de rede em investimentos sendo implantadas na cidade de Itaporã. Ganha a população que tem um serviço disponível dentro de pouco tempo. No próximo ano a gente vai ter mais de 55% de área de cobertura de coleta de esgoto na cidade e a gente vai ter oportunidade de tratar 100% desse esgoto. Começamos por aqui, por essa estação de tratamento, que é o coração, é o pulmão do tratamento, e agora a gente avança firmemente na expansão de rede para levar mais qualidade de vida para a população de Itaporã. Acompanhando a agenda do governo presente em Dourados e Douradina, nós tivemos a oportunidade de acompanhar os investimentos que o governo faz na cidade de Dourados. Dourados é um canteiro de obras. Toda a cidade tendo à mão do Estado mais de 200 milhões de reais em investimentos em obras de infraestrutura, hospitais, construção de sede do DOF, realmente mudando o perfil da nossa cidade. E agora de manhã a gente estivemos em Douradina, onde a Saneçu também participou da agenda, lançando a perfuração de um novo poço no distrito de Cruzaltina. E com isso a gente consegue levar mais produção de água, segurança hídrica e mais saúde para as famílias também de Douradina e para todos os madrôs.